Fala galera, vou dar uma aula aqui para vocês, realmente uma aula curta, jogo rápido, tá? Por que que é tão interessante você ter leitura gráfica, não é padrão de movimento e nem nada não, né? Para quem entende do mercado, entende que ele anda em ondas, né? Máximas, mínimas, ó, uma mínima, uma máxima, 50%. Pode traçar daqui, aqui, ó, vai dar 50%. Aqui eu vou pegar outra cor só para você ver mais um detalhe, olha aqui, ó. Luminagens meninas aqui, uma cor rosa, ó. Uma mínima, uma máxima, 50%. Tá vendo? Então, esses padrões de movimento, olha aqui, uma máxima, uma mínima, ó, região dos 50%, onde o preço veio, entendeu? Aqui, ó, com certeza, ó, nem enroleu o gráfico, mas ele tende a vir nessa região, vamos ver? Olha lá, ó, uma mínima, uma máxima, ó, aqui, ó, 50%. Para muitos isso é bobeira. Para quem tem leitura, sabe, ó, uma mínima, uma máxima, onde é a metade desse movimento aqui, ó? Ó, essa região aqui não é, olha lá onde o mercado veio, 50%. Vamos lá, uma máxima, uma mínima, onde é o meio, 50%, entendeu? Ó, vamos pegar um movimento micro. Isso eu consigo ver dentro do candle para você ter uma netção. O tão apurado que se torna depois que você começa a ver isso. Ó, uma máxima, uma mínima, olha aqui onde o mercado veio. Olha esse retração aqui, ó, fupi, voltou. Tá bom? Se eu pegar um candle e destruir ele, ele é assim, ó, mínimo, máxima, 50%. Ele fica assim, ó, o tempo todo. Aí vai para cima. Aí já, as famosas ondas de Elliot, né? Eu não sou nenhum expert nessas, nessas paradas. Mas eu vou mostrar para você ver como que é a minha leitura gráfica. Faz muitos anos que eu não mostro isso. Faz muito tempo que eu nem explico isso para as pessoas. Mas eu decidi fazer um vídeo aqui porque faz sentido eu falar isso para vocês verem aonde eu quero chegar e o porquê que eu gosto de estar olhando esse tipo de situação, né? Vamos lá, ó. Está vendo esse candle aqui, ó? Vou dar um trocar de cor aqui. Você está vendo esse candle aqui, ó? Você está vendo que ele tem uma máxima e uma mínima? E olha o candle da frente. 50% a retração dele. Os meus trades, eu gosto de pagar barato numa operação. Então, o que eu analiso? Primeiramente, o que eu analiso em primeiro ponto? Para entrar numa operação. Vamos lá. O tamanho do candle. Por quê? Para mim, pagar barato na operação. O segredo é você pagar barato. A gente é negociante. Se você traduzir aqui que é um trader, trader é um negociante. Então, quando tem um candle desse tamanho que conformou uma compra para mim, mesmo que ele vai lá na lua, olha o tamanho desse candle. Se eu estou buscando a retração de 50% para deixar um stop aqui, eu vou medir esse stop aqui. Vai fazer sentido para mim? Ele tem que estar no mínimo um para mim. Ele tem que estar no mínimo, na verdade, um e meio, né? Uma vez e meio o risco. Ele quase veio buscar meu stop e foi lá e deu gain. Beleza, mas eu não entro nesse trade. Qual o trade que eu entro? Olha aqui que trade barato. Olha isso daqui. Entradinha no 50% do candle. Stop lá em cima. Olha aqui. Derreteu. Está vendo? Vou pegar mais um aqui. Aqui da frente. Vou fazer muito, não para não prolongar o vídeo. Mas estou explicando por que o pessoal que tem quem está operando conosco, no fundo, está ganhando dinheiro e quem entrou vai ganhar dinheiro. Por causa desses detalhes. Olha. 50% aqui. Está vendo? Esse candle aqui. Detalhinho. Que ninguém nem vê. Pessoal, eu conheço gente que eu ensinei. Tem três anos e meio ganhando dinheiro. Três anos e meio ganhando dinheiro. e ainda até está vendendo cursos por aí explicando teorias minhas. Enfim, está tudo bem. Mas olha isso aqui. Olha o stop. Olha o tamanho desse stop, galera. É minúsculo. E olha lá o alvo. Se ele der na máxima do candle, ele já está te dando um para um. Ou seja, um de risco para um de retorno. Não é que está valendo a pena. Pelo menos um e meio a gente tem que ganhar. Mas o certo é um para três. Olha esse trade aqui que lindo. Confirmou uma venda. Ah, poderia vender na abertura do candle? Poderia. Mas para quem está operando comigo e tem quem está tendo a minha leitura, é difícil. Não é para qualquer um isso daqui. Não é. Quem gosta do mercado, quem tem feeling, quem bate o olho no mercado e fala Putz, é isso que eu quero para mim. Essa pessoa se dá muito bem. Porque mercado é detalhe. Olha aqui. Entrou na venda aqui. Stopzinha aqui. Alvo 1 aqui de 1 para 1. O alvo lá onde veio. Tocou aqui. Não precisa nem... Pode ter que ignorar isso aqui. Pega 1 para 2, 1 para 3, 1 para 1 e meio. Lucrão top no bolso. E aí você pensa, Nossa, mas está pegando um trade de 50 pontos. Põe 50 pontos com 10 contratos. Esse top é curto. Põe 50 pontos com um contrato de lote no mini índice aqui. Perdão, no ouro. É muita grana, meu. É muito dinheiro. Então, aprenda uma coisa na tua cabeça. Aprenda isso daqui e nunca mais erre. Dinheiro está no micro. Para nós que é traders, a gente vive de migalha. Nós vivemos de migalhas. O que é migalhas? Os detalhes. Aprenda a estudar uma estrutura de um candle. O que é um candle? Detalhezinho. Teoria de Dow. A base do trader. Isso aqui eu aprendi na infância do trader. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Perdão. Deixa eu pegar aqui uma setinha. Fica mais fácil para explicar. O que é isso aqui? 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 Vamos às explicações. Isso aqui. Vamos começar aqui. Abertura. O que é isso aqui? A máxima do candle. O que é isso aqui? Fechamento do candle. Base. Base. É a base. É o princípio. Tá bom? E a mínima do candle. Aí eu incremento o quê? No corpo ele tem o quê? 50%. E aí a gente vai fracionando ele ainda. 25%. 75%. E aqui mora o dinheiro. É aqui que tá o dinheiro para nós, que é traders. Para você que não tem muito capital, é esses detalhinhos, cara. Vai por mim. Isso dá dinheiro. O dinheiro tá aqui. Tá querendo achar um indicador milagroso? Tudo bem. O indicador aqui é bom, cara. Mas olha isso daqui. Olha o detalhe. Olha isso daqui, cara. Pum. Comprou. Stopzinho. Pum. Beleza. Onde foi? Aqui já deu uma vez e meia. É bolso. Quem opera comigo vai aprender isso aqui na marra. É bolso. Olha o tamanho desse candle. Pum. Próximo candle veio nos 50%. Não. Um, dois candles. Se esse candle, se esse segundo viesse, eu compraria aqui. Mas não veio. Então ignora esse trade aqui. Ah, mas como ele abriu e foi. Whatever. Não tem problema. Vamos seguir aqui, ó. Eu tô fazendo um... Não é nem backtest operacional, tá? Olha isso daqui. Ó. 50%. Vamos lá. Mais aqui, ó. Só aqui é meta. Esses três trades de você já batia meta. Ó. Venda. Pum. Vendeu o mercado. Bate um stop. Deixa um stopzinho bem em cima. Aqui ele já tá dando um pra um. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Retorno. Risco. Já tá dando um pra um. Esticou um pouquinho mais. Bolso. Ou protege ali no zero. Se buscar, busca você no zero a zero. Pra você pegar um tradeão longo, aí você tem que ter o passo firme. Segurar o trade. Vamos lá de novo. Aqui, ó. Outra vez. Ó. Lembra que o segundo candle, geralmente eu entro. Olha aqui. Segundo candle. Vamos analisar. Ó. Abertura aqui, né? Abriu aqui o candle. Pum. Então, abertura. A mínima. E o fechamento. Entrei aqui no 50%. Pessoal, isso aqui é uma aula que vocês têm que pagar uma nota pra mim. Olha isso daqui. Voltou. Entendeu? Então, só pra vocês terem uma base aí do que é esse indicador de como que eu ensino você a operar no detalhe. Se você gosta do detalhe, é aqui que você vai ganhar dinheiro. Tá bom? Esse é o nosso indicador. E aqui, você vai ver muito trader ganhando dinheiro olhando o micro. Micro. E lembre. O dinheiro está no micro. Valeu!